Olá gente, bom dia a todos. Tudo bom com vocês? Então gente, hoje eu já estou aqui para estar mostrando a vocês como está tratando da planta que está atacada pela famosa coxunilha, né? O insetinho branco que prejudica muitas plantas. Aí eu já estou aqui preparo aqui. Vamos lá comigo que eu vou estar mostrando a vocês todo o processo. Vamos lá. Chegamos aqui no pé de planta, que é uma planta ornamental. Vamos falar que é chamada roseira, né amor? Aqui é roseira, né? É pampola, né? Pampola ou himbis, conhecida. É gente, eu conheço o nome dessas plantas ornamentais e mais um conhecimento dela. O que é a coxunilha? A coxunilha é esse inseto aqui branco. Dá para ver, amor? Dá. Gente, aqui nessa flor aqui dá para ver bem. De perto aqui uns pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos aqui são a chamada coxunilha. Ela põe aqui um inseto, uns pontinhos brancos aqui em cima dessa parte aqui. Essa aqui está começando aí, daí eu já vou logo fazer um tratamento dela para não prejudicar a planta. Isso geralmente acontece, gente, a coxunilha acontece por causa que a planta está fraca. Ela está necessitando de adubo ou de água. Aqui no caso ela está necessitando de adubo. Então, gente, dois passos essenciais. Primeiro é o adubo, a gente coloca. O adubo fertilizante e depois é esse preparo aqui líquido. Inseticida caseira. Inseticida para matar a coxunilha, né amor? É. A gente faz essa aplicação no local lá da coxunilha com esse inseticida e prepara o adubo. Porque se fizer só um, não vai adiantar nada, né amor? Passa só uma semana, ela volta de novo. Se você fizer somente a adubação, não adianta. Se você colocar somente... Inseticida. Inseticida caseira. É, inseticida caseira aqui, repelente, a gente vai conseguir eliminar somente uma semana. Se a gente colocar somente ele. Mas aí depois ela volta de novo. Agora a gente utilizando esses dois aqui, gente. A adubação fertilizante, que é a base de casca de um. Tem cálcio. E aqui tem a repelente caseira, né amor? É. Eu vou estar falando a vocês como é que a gente prepara esse repelente caseiro aqui. Vamos lá. 500ml de água, uma colher de vinagre, uma colher de álcool e uma colher de detergente neutro. É esse, gente. A gente vai estar usando ele. E aqui, gente, tem um vídeo mostrando esse fertilizante aqui, né amor? É, a gente sempre usa nas plantas. Aí eu preparo ele lá. No canal tem um vídeo lá mostrando, passo a passo. Esse aqui, a gente ainda vai estar mostrando o vídeo, preparando ele. Mas aqui é bem fácil, gente. 500ml de água, né amor? É. Aí uma colher de vinagre e... Uma colher detergente neutro, detergente neutro e uma colher de álcool. E uma colher de álcool também, é? É, uma colher de álcool. Isso aqui é, vamos nos preparar aqui para estar colocando aqui nas plantas. A gente já testou no peixe de muda de laranja e deu certo. Olha, a gente testou em algumas plantas. Aí também deu resultado bom. Aí, gente, ó, a gente vai estar fazendo aqui, o primeiro passo. Vamos lá, né? A gente vai estar precisando fazer... ...na poda nela, gente, aqui. Esse local aqui, para retirar todo esse daqui que já está muito prejudicado, né amor? É. Isso aqui não dá mais para recuperar, gente. Ela elimina total. Primeiro passo aqui, eu vou começar com a poda. Olha aqui, gente, aqui. É necessário fazer essa poda e está aqui o besouro aqui dentro. Dá para ver, amor? Dá, está aí. Está aqui a coxunilha, ó. Ela está soltando os ovos dela. Esse pontinho branco aqui tudinho é... É a coxunilha que solta e vai só sugando a seiva da planta. Suga tanto a seiva da planta que ela acaba morrendo todinha a planta. Aí vamos lá. Está utilizando já o repelente. Eu fiz a limpeza aqui. Algumas partes que fica a gente retira, né amor? A gente só coloca na parte onde tem a coxunilha, gente. Gente, lembrando que o horário ideal para estar fazendo todo esse processo é de manhã cedo ou à tardezinha, quando o sol não está quente. Porque se fizer no sol quente, a folha vai acabar queimando com o repelente. Aí vamos aqui. Isso aqui só precisa de uma limpeza. Passar o repelente. Fazer a limpeza com a escovinha. Esse aqui tem bem pouco. O repelente acaba eliminando toda ela. Essa coxunilha aqui da planta. Mas é necessário fazer a adubação também. Porque só o repelente não resolve, né amor? É. Bem devagarzinho para não estar perdido para muita planta. Esse repelente é bem fácil de estar fazendo ele, gente. A gente vai fazer um vídeo preparando ele, né amor? É. Para ficar mais explicado, você está fazendo aí nas plantas de vocês e eliminando essa coxunilha que só prejudica as plantas. Tem dois botãozinhos. Quase todos os galhos vêm desbotando da flor. Agora com essa inseticida e adubação, ela vai aumentar mais a produção das flores. É um inseticida natural, né amor? É. Caseiro, né? Caseiro. Todo mundo tem cara desses ingredientes. Chama também repelente. É. Muito bom. Tem mais essa parte aqui. A folha dela também está meio amarelada. Agora com o fertilizante vai ficar bem verdinha, né amor? É isso aí. Aí a gente vai estar tirando umas fotos quando ela tiver saída a flor e mostrando para vocês o resultado. Aqui a gente gosta de estar mostrando todo o processo e está mostrando o resultado do trabalho que a gente faz nas plantas, né amor? Para mostrar para vocês as dicas importantes que dão ótimos resultados. E aí fica bem limpinho a gente utilizar essa escovinha. É, ficou bem limpo tirar as fotos. Essa escova que é bem leve, né amor? Ela vai ficar bem dentro, né amor? Essas florzinhas aí. E onde vai sair o botão, né? Da flor. É, o botão da flor. Aí a gente gosta de estar fazendo mesmo bem em cima que é para ir chupando mesmo toda a seiva da planta. Gente, daqui a pouco a gente vai estar mostrando uma plantinha também ornamental, é a da papulha também amor? É, é outra, a vermelha. É a vermelha, aquela ali. A gente já fez só de hoje aí, dá para perceber a cor das plantas, das folhas. A cor das folhas está bem verde. Bem verde, bem... Aí já tem ó, florzinha. Vários botões para abrir. Essa daqui está com quase semana, né amor? Que a gente fez. Essa daqui está com duas semanas que a gente fez. Já está com duas semanas. A gente fez dois processos. Fez a adubação e também passou o repelente. Como vocês podem ver aqui não tem uma coisa branca aqui ó. Está bem limpa, ó. Bem limpa. E já está saindo até uma flor. Vem as florzinhas, bem sadia. Saudável. Essa daqui é a mesma, só que tem a cor diferente, né? Da flor. É diferente a florzinha. Que é vermelha, nadalé e rosa. Vocês podem ver aqui. Cheio de galhos novos, né? E esses galhos aqui mais verdinhos, né amor? É os que saíram após a adubação que a gente fez. É a florzinha bem verdinha, clara. Olha aqui gente. Esse galhinho aqui. É a que está com mais ou menos duas semanas, né amor? É. A gente fez aqui ó. Tem dois botões. Aqui vai abrir amanhã. Aí a planta só se fortaleceu. Ela muda de cor rapidinho devido a adubação e o fertilizante. Daqui está bem saudável essa plantinha aqui. A planta já fez o primeiro passo aqui. Fiz a poda. Onde necessita de fazer a poda a gente faz a poda. O caso onde dá para fazer a limpeza, a gente utiliza a escovinha para estar fazendo a limpeza. O segundo passo aqui. Aí passa o repelente. Importante. Aí o segundo passo é estar colocando a adubação. A base de casca de ovo, que é o calço. Aí essa adubação fertilizante aqui. A gente faz ela já há bastante tempo aqui no sítio para colocar nas plantas. E ela dá um excelente resultado. Agora vamos lá. Colocar adubação. É um chileto. Chileto aí só. Fiscalizando aí o trabalho. Adubação. Uh, tá. Fiscalizando aí. A gente faz uma peça com as peças com as peças com as peças com as peças com as peças. É uma adubação que é importante, ela está eliminando a coxonilha, né? É, acabar com as coxonilhas. A planta agora vai ficar bem fortalecida, né amor? Isso aí, bastante florzinha. Essas florzinhas são lindas, o pampula. Pronto, agora eu vou estar regando aqui a planta, gente. Ficar bem fresca, né? Ficar fresca, é. Quando a gente colocar adubação, a gente sempre rega a planta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo a gente postou como você eliminar de vez com a coxonilha nas suas plantas. Com a adubação e o repelente. Tchau, meu povo, abraço.